Tem a opção de voltar ali com o Brian É o que ele faz Consegue se livrar do primeiro marco Tenta fazer ali o passe O camisa de número 10 Mas chegou Chegando ali com o camisa de número 22 O Abrão Entrou ainda há pouco o Abrão Já vai fazendo ali o cruzamento Vai ficando ali com o Abrão Se livrou da marcação E passa pelo segundo Vai avançando com o perigo O camisa de número 22 Ele faz ali o cruzamento Gol Do Interacadio Na bola ali o Vinícius Segue ali o Abrão com ela Vai tentar fazer o cruzamento Tem ali a cabeçada sem muito perigo Vai ficar um tempinho fora antes de entrar E segue a jogada Tenta a finalização o camisa de número 5 A bola vai chegando ali Com o camisa de número 20 Que tenta a finalização no travessão A finalização Por isso que você está vendo o Manaus Indo para cima de tudo que é jeito Para tentar o empate Melhor para eles Melhor para eles Teve ali uma falta? Não, não, não Segue o jogo Fazendo ali o cruzamento Chega ali o João Victor Inteligente aqui Porque mostrou recurso agora o garoto Mostrou a inteligência Cobrança de falta em favor do Manaus A bola vai entrar A bola vai entrar, a bola vai entrar A bola balança O Guilherme fez a cobrança de falta Que foi no travessal e acabou originando o gol do Brian Mais uma vez o Guilherme Ele é quase gol contra Quase o gol contra Um de dois Mas afasta a defesa do Manaus Fica com o João Manuel, tenta chutar ele na meia lua Não consegue, a bola ainda fica viva, a chance ainda é boa Defendeu ali É feito ali o lançamento Tem o desvio A finalização na trave Voltou para o goleiro